Olá, sou a minha casa, vai de mãe. Hoje eu venho com papel. Então, hoje vai estudar vocais com alfabetos, legal? Esse vocais, esse vocais, tá bom? Você tem no Brasil, chama vocais Ua. Então, na Tailândia tem os dois, tem curto e tem longo, tem ua, ua, entendeu? E tal. Parece sua, assim, entendeu? Mas nós queremos só o vocal e tal. Ua, 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 entendeu? Tipo curto e longo. Agora, eu quero te mostrar um alfabeto que nós vamos usar hoje, legal? E tal. Esse é W, 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 esse é W, tá bom? Por exemplo, one, one, escreva assim, legal? E tal. Quando você usa, ele se chama ua, 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 ua. Então, W, pronunciar que nem W é ua, tá bom? W, legal? Agora, esse, nós vamos estudar esse ua, curto primeiro, tá bom? Porque ua, ua é bem parecido, só esse aqui. Se você lembra esse aqui, esse é A curto, né? Se você lembra, mas A curto, mas nós usa junto com ua, e tal. Vira ua, ua. Se você quer fazer ele curto, você põe esse A, legal? E tal. Vira ua, ua. Agora, se eu põe palavras sem som, ã, tá bom? Vai virar ua, 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 tá bom? Agora, se eu põe esse aqui, ua, vai virar ua, 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 legal? Agora, se eu põe N, vai virar nua. Nesse caso, não tem como põe final som, tá bom? Ele só chega até aqui e não tem mais. Se você quer põe o som final, tem só outra jeito. Vamos fazer a voz longa, tá bom? A voz longa, você lê nua, por exemplo, você lê nua, legal? Agora, se eu põe o som curto, põe D na final, não pode deixar assim, tá bom? Você quer o som primeiro e o som final, e você põe ua, vira nua, legal? Vira nua, assim, entendeu? Se você quer põe o som final, o curto, não tem como põe o som final. O longo tem como põe o som final, mas você tem que matar esse aqui ali em cima. Então, quando você mata ali em cima, ele vai virar tipo, por exemplo, você tem ã, que falava sem som, você tem ã, legal? Você tem D, vira ua, assim. Acho que tenta assistir duas vezes, legal pra você entender bastante coisa. Vamos ler esse junto comigo se você lembra algum alfabeto, tá bom? Ok, a primeira, ua, pua, chua, legal, gua, esse aqui, lê gua, lembra o Gustavo com W, tá bom? Lê gua, legal, com ua, tem curto e longo, acho que você entenda bastante hoje, Hoje vídeo bem curto, eu não quero explicar, tipo, deixa você complicar, eu acho esse ua é bem fácil, legal? Você pode pegar qualquer alfabeto pra brincar, tá bom? Nesse episódio, legal? Hoje só isso, só lhe rá.